Muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, amigos, estamos aqui para o draft do melhor time possível, onde eu tenho que me preocupar mais com entrosamento, tá? Já deixa like pra dar sorte, mas deixa like mesmo, tem gente que não tá deixando like, eu tô de olho em você, ok? Ó, deixa o like, é isso aí. Vamos pro draft e também não se esqueça de passar no Sucsonizos, meu canal de vlog com a Sanji, vai sair vídeo hoje, se não saiu, então clica no card pra você ir lá assistir, beleza? E atenção, recado pra quem quer fazer uma ganinha extra jogando um fantasy game, não é qualquer fantasy game, é o melhor do Brasil, vem comigo que eu vou te dar essa dica. No site oficial deles você vem aqui e entrar, aqui você faz seu cadastro, é simples e fácil. E atenção, dica muito importante, valide seus dados para ganhar 10 dólares em bônus para começar, isso mesmo, 10 dólares. Agora você vai escolher a liga que você quer participar, mano, olha só, eu vou aqui na Premier League porque eu gosto muito da Premier League. E você pode montar o seu time, e deve montar o seu time. Como vocês podem ver, esse foi o time que eu escolhi, não tem muita grana aqui disponível ainda, mas mano, conseguir montar um bom time, eu acho. Agora só resta esperar por resultados, e se seu time for bem, você vai ganhar prêmios, em dinheiro, ok? Em dinheiro. E depois que você for ganhando prêmios em dinheiro e tiver um saldo necessário, você consegue sacar a grana para sua conta bancária. E é isso, mano, esse jogo é para quem entende de esquema de futebol, para quem sabe qual jogador está em boa fase, qual jogador não está em boa fase, porque com as suas escolhas você pode ganhar prêmios em dinheiro. Rapaziada, cadastre-se agora, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixo, e use esse cupom SPMLUCAS para ganhar um bônus de 5 dólares no seu depósito. Vai lá, e compartilha também para o seu amigo que curte fantasy game, beleza? E agora vamos para o vídeo. Táticas, táticas, táticas e mais táticas. Táticas que nunca dão certo no FIFA. Mano do céu, mano do céu, qual tática eu pego? Qual tática você pegaria, amigo? 4-2-2? Tem sido forte, às vezes não. Ultimamente o draft está malucão, porém veio um isco doidão, até rimou aqui um pouquinho, mano. Over mais? Não, vamos de isco doidão mesmo, que eu achei brabo. Cartinha rara do isco, mano, não tinha visto ainda. E aí já veio o Riquelme brabinho também. Começamos bem. Diferentemente dos outros drafts. Será que essa tática está boa? Olha aí, até que foi legal aqui, hein, manos? Como a gente precisa dar uma olhadinha no entrosamento, tá, né? Ter aquela preocupação, vamos pegar o imóvel, porque é mais fácil de linkar com os outros aí. Na verdade, comparando com os outros que apareceram. Quem vem aqui, Higuaín. Olha, já dá para linkar o Higuaín, mas aí, mano, sinceramente, acho que não vale, hein? Vamos de Soares. E continua no time titular. Vem, Petit. Aparece para o pai. Não. Eita, nós aqui, foi tenso. Aqui doeu na alma. Vem para cá, vem para cá. Parou-lo. E como foi muito ruim, a gente faz a tática da reserva. E você grita aí. Tots, 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 Tots. Eita, deu certo. O problema desse doido aqui é a posição dele. Mesmo assim, eu vou pegar, talvez, vai ser ele mesmo. Preciso de volante aí. Volante meio campo defensivo. Capricha. Nossa Senhora. Começou a mandar meio campo direito e meio campo esquerdo. Para quê? Se eu não preciso. Para quê? Não tem nessa tática. Vou pegar aqui, então, mano. Esse alemão aqui, lateral esquerdo. É meio campo defensivo. Isso. Mandou o De Bruyne. Mas, tipo assim, De Bruyne. Na verdade, ele precisa de volante. Atacante também. Está tudo errado isso aqui, mano. Está tudo errado. Vou pegar o Gameiro. Ó, a gente tira lá. Deu uma mexidinha. E vamos que vamos aqui para a reserva. Cadê o Zaycon? Sumiram. Boa. Ah, mano. Por que que só está vindo ponta e meio campo direito e meio campo esquerdo? Praticamente só ponta. O draft inteiro, velho. Você está doido? Oxe. Manda as posições da tática. Até isso, mano. Até isso o draft tem sido irritante. Meio campo defensivo. Dois Santos. Vai ser esse maluco aqui. Terminando aqui. A parte da reserva antes de voltar para o time titular. Temos agora aqui o Nelson Sem Medo. Boa cartinha. E Jorge Alba, que também seria uma boa cartinha. Tem um overall maior. Eu acho que eu vou de Jorge Alba. Na verdade, eu vou de Nelson Sem Medo. Voltamos para o time titular. Esperando pegar um volante brabo, tá? Volante brabo. Tipo o Icon. Não veio o Icon. Então vamos de Casemiro, porque entrosamento aqui está, né? Aquela coisa. A gente precisa dar um jeito nisso aqui, mano. Zagueirão. Quem vem? Cadê os caras da La Liga agora que eu estou precisando? Cadê, mano? Cadê? Vamos pegar aqui o Coliba Monstro. Brabíssimo. Outro zagueiro. Sérgio Ramos. Eu ouvi você. Opa! Deu certo. E aqui fechou porque a gente tem o Nelson Sem Medo ali, né? Agora só falta vir o goleiro Icon aqui. Daí junta com o Colibali e o Sérgio Ramos. Cadê o goleiro Icon? Isso! Meu Deus! Obrigado, Leman. Obrigado. E aí, você me ouviu? Leman. Nice. Cara, o lateral esquerdo também Icon, hein? Roberto Carlos. Tá bom. Já pedi demais, né? Até que foi um jogador interessante. Jorge Alba. Porém, o Alexandro fecharia o entrosamento perfeito. E eu vou escolher ele. Agora a gente fecha o time titular. Com quem? Eu. Tá. Como a gente tem o Sem Medo, vamos pegar aqui o Valencia. E a gente já troca ele agora, mano. Ó. Nelson Sem Medo aqui. Já fechamos 100% o entrosamento. Conseguimos o objetivo principal do vídeo, que era fazer o máximo de entrosamento. Agora a gente vai terminar a reserva. Vamos que vamos. Navas, Lurris. Vamos focar no maior overall, né, mano? Já que a gente já conseguiu o entrosamento, agora a gente quer dar um upzinho que tá 89 e tá fraco. Pelo menos 190. Ó o Van Dijk brabíssimo aqui, ó. Vem como? Vem como? Será que eu consigo? Ah, eu perco muito o entrosamento aqui. Mas deixa ele aqui por enquanto. Eu queria um volante melhor que o Parolo. Será que a gente consegue? Kanté. Dá pra tentar fazer o esquema com o Kantézinho. Bota o Kanté, bota o Van Dijk e torce pra dar um entrosamento mais ou menos. Será que rola? O Rashford? Talvez encaixando no ataque também seria interessante. Mas vamos lá. Pega o Kanté, sai o Parolo e entra o Van Dijk. Vamos ver como fica. Nice. Fechou, fechou, fechou. Bora que bora. Tá bom. Crespo. Oi. Meu Deus. Temos o Crespo e o Oi. Deixa eu ver. Uma coisa interessante. Eu lembro do Crespo jogar quando era menor assim. Bem menor, na verdade. O Crespo era um jogador mais lento, tá? Ele não era tão rápido assim. O Oi. O Oi tinha a característica de ser um jogador rápido. E esses dois tem o mesmo de ritmo. Sinceramente eu não entendi isso, né? Mas enfim, esse Crespo é brabo. Bom, se a gente olhar também aqui a aceleração 93 do Crespo e 90 de pique. Deixa eu ver o Oi. 93, 91. É, de fato ele é um pouquinho mais rápido só, mano. Quem você escolheria aqui? Crespo ou Oi? Eu vou de Crespo. Porém, eu tenho o Suárez. Então, acho que encaixa mais o Oi. O Oi é mais rápido. Vou pegar o Oi. Não sei se eu fiz besteira. Mas enfim, fui de Oi pensando na velocidade dele pra encaixar com o Suárez. Temos o Sommer, temos o Hulk, temos o Messi, temos o Mané. Foi bom aqui, velho. O Messi seria ótimo, mas não encaixa em lugar nenhum. Só se eu botar ele no ataque, no segundo tempo, né? Hulk não encaixa, Sommer não encaixa. O Mané até encaixa. E aí dá pra fazer o seguinte com o Mané. Vamos escolher o Mané? Desculpa, Messi. Desculpa, de coração. Aí a gente tira o Suárez e faz essa inversão aqui, ó. A gente ficou com um ataque bem ágil. Se bem que o Suárez ontem imitou do lado do fenômeno. Pra quem não assistiu o draft, é só ir no canal e assistir, porque ficou topíssimo. Oh, shit. Aqui foi péssimo. Bom, se eu botar esse lateral esquerdo no guarda do Alexandro, eu não perco o entrosamento. Eu acho que eu vou botar ele, ele é melhor, né? Inclusive, dá pra botar o Valencia, não. Vamos botar esse lateral, o Alexandro sai. E o Alexandro dá a vez aqui pro Imobile. E ele vai lá pra trás. Só que mesmo assim... Ah, conseguimos 191. Ah, ficou legal, véi. Cartinha rara aqui do jogador do Real Madrid, o Isco, ó. Nunca tinha visto ele no draft. Gostei demais. Pelo menos, eu nunca tinha escolhido. Nunca tinha aparecido pra mim. Vamos pro jogo. Mas antes tem que pegar o treinador. Klopp, pra fechar com chave de ouro. Esse time do melhor time possível. Time do melhor time possível. Ficou estranho isso. Mas tá aqui o nosso resumo. Garrincha Isco. Van Dijk. 191. Vamos testar este time agora. Caraca, mano. Nosso adversário tá brabo. Só não quero sair no primeiro jogo. E aí? Vamos de boas. Vamos de boas. Começou a partida. Vamos que vamos. Boa jogada. Vai, Marezinho. Botei você pra ganhar na velocidade. Fazer o gol. Foi fraco o chute. Que isso? Oi. Ai, que defesa, mano. Descanteio. Bora lá na área. Nopes. Cantezão perdeu aqui. Agora segura com o Garrincha. É o Sem Medo contra o Garrincha. Garrincha passou na primeira. Nelson Sem Medo tá... Chegou com a alma, ó. Não se cria aqui não, hein. Nelson não tem medo, mano. E agora? Bate cruzado. Bateu no meio do goleiro. Lá vem ele, mano. Tem que fechar. Esse cara aí é brabo. Bandaique bateu. Bandaique tava tentando fechar. Quase o gol do Busquets. Agora ferrou, né? Que isso? Vem como, Bandaique, mano. Deixou o Gullitão passar, não. Isso que é o Gullit, velho. Não é qualquer um jogador, não. Ó, o One girou o corpo. Bateu. Pá. Mano, na hora, na hora tá... Não tá indo no último momento do chute. Manézinho. Foi falta, hein. O juiz mandou seguir e achei falta. Bora que bora, time. Vamos lá. Tem que rolar essa tabela aqui. Tem que acertar. Vai, passa, Kante. Kante não passou. Garrincha. Eu botei o meu Garrincha e ele perdeu. Mano, eu juro. Na hora de chutar, na hora de finalizar, tá dando... Tá dando ruim. Tá dando ruim. Tá faltando isso. É só acalmar na hora de chutar. O time tá bem mal. Só foi falar que tava bem. Cuidado com isso aí, mano. Esse é brabo. Ele vai tocando na frente da área. Casemiro chegou pra roubar. Não deu certo. Só atirar, hein. Bora, Garrincha. Garrincha contra Garrincha. Tá velhinha. Droga, mano. Agora a marcação dele aqui tá boa. Ele melhorou a marcação do segundo tempo. Só fechar. Possível driblar com o Kante, é isso? Agora foi boa bola, hein. Nelson Semelho botou na frente. Não. É sempre no último passo que eu tô errando, velho. Tô tomando decisões erradas demais. Se manda. Boa bola. Tem o Soares no meio. Boa jogada. Ai, não. De novo. No último passe, mano. Agora, faz o gol. Tame. Que isso. Depois de muita tentativa aqui de finalizar. Tava sendo travado. Conseguimos. 1 a 0. Olha lá. Boa bola do Kante, eu acho, mano. Soltou o pé o Soares. Aproveite botar o Soares, ele fez o gol. Tentou na frente pro Kante. Kantezinho. Eu pensei que tinha ido pra fora. Olha o que o Kante fez, velho. Deixa lá que agora merece. O Kante merece. O Kante merece. Que golaço. Eu tô de cara. Eu jurava que ia pra fora. Eu vi essa bola indo pra fora, mano. O Kante. Olha a categoria do Kante. O Lehmann ficou paradinho. Tame de novo. O Andai ficou pra trás. Mandak tá na cola do cara. Foi driblado, mas sim o Kante aqui na cobertura. Ele dá mais um drible. Ele bateu o golaço. Eita. Que isso. Baixou o Ronaldinho Gaúcho ali em 99. Que golaço. Que isso. Mano. Quase o cara empatou em dois lances. Tá maluco. Não conseguiu chutar o jogo inteiro. Chega assim e faz dois gols. Para, Fifa. É esse Kante, lance perigoso. Nossa, quase tomei. É inacreditável. O time quer entregar. Boa. Acabou. Vencemos de 2x1, mano. Foi pegado. Foi difícil. Mas vencemos. Sem zica hoje. Tá aqui o nosso segundo adversário. O cara tem o Van Dijk 99 e o Henry 95. Pai amado. Que isso. Começou. Vamos lá. Vamos ver se... A gente consegue vencer. Eita, nós já começaram. Metendo o pé aqui no nosso jogador. E lá vem ele. Ashford e Van Dijk. Calma. Tem um cara passando lá. Vai, meu goleiro. Mentira. Que gol feio, mano. Tá bom. Tá bom. Vamos que dá para empatar. Se o Henry dele é brabo, hein. Que isso. Tame, Luquinhas. É 2x0. Agora, mano, coçou até a cabeça. Ficou difícil. Manos, é o seguinte. Tá vendo ali? 3x0. Então. Apareceu uma mensagem de desconexão. Eu acho que foi a minha internet que deu um pico. Caiu. Perdi o jogo. Pois é. Não foi bug da EA. Tipo assim, já estava 2x0 para o cara. Mas dava para a gente tentar fazer um gol. Numa dessa empatar. Não deu. Ficamos por aqui, infelizmente. Por conta da internet. Triste. Triste dia. Mas voltaremos mais forte. Deixe seu like. Muito obrigado. Curti a cartinha do Isco, hein. Aquela cartinha rara do Isco. Você já escolheu ela? Você já jogou com ela? O que você achou? Comenta aí para eu saber. Mas é isso aí, mano. Estamos juntos. Deixa o like. Valeu e fui.